É o vilão dos fluxos te levando pro mandelão O, 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 o Só vem moleque hoje o fluxo está meu grau É bola gostoso hoje o bode tá legal 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 Cadê Ticabu noücht uma vocal legal pra rodo Modelo pra rodo Modelo bravo do Modelo Bavab vengeance şa polytable Itena toda o cascadelo bagulho e bastou párias entsges tal A luz do bagulho é doidão, na lucreia ela joga o bubu Tica, tica, tica bu, trama por cento e se bata o peru Tica, tica, tica bu, trama por cento e se bata o peru Tica, tica, tica bu, trama por cento e se bata o peru Tica, tica bu, trama por cento e se bata o peru Tica, tica, tica bu, trama por cento e se bata o peru Tica, tica, tica bu, trama por cento e se bata o peru Tica, tica, tica bu, trama por cento e se bata o peru Tica, tica bu, trama por cento e se bata o peru Tica, tica, tica bu, trama por cento e se bata o peru Tica, tica bu, trama por cento e se bata o peru Tica, tica bu, trama por cento e se bata o peru Tica, tica bu, trama por cento e se bata o peru Tica, tica bu, trama por cento e se bata o peru Esse é o Terezo, bravo do Madero